Olá, tudo bem com você? Espero que tudo jóia! Hoje nós vamos fazer uma receita de bolo salgado. Lembrando que os ingredientes estão todos na descrição do vídeo, tá ok? E se você quiser continuar vendo mais vídeos assim, deixe o seu like, se inscreva e deixe seus comentários pra gente, tá bom? Se tiver alguma receita que você quiser que a gente faça, deixe seu comentário lá que a gente vai fazer pra você, com certeza, tá bom? Bora fazer receita então! Pessoal, pra fazer o nosso bolo salgado então, agora eu vou fazer o frango refogado pra gente colocar como recheio. Então aqui na panela eu coloquei dois dentes de alho, não muito grandes, e coloquei uma cebola pequena. Aí eu coloquei uma colher de chá de óleo pra gente fritar então, tá? E depois que tiver fritinho, douradinho, a gente coloca o nosso frango. Vamos refogar então. Olha, o peito de frango eu passei pelo processador, pra deixar uns pedacinhos mais pequenininhos, que fica mais gostoso. Se você não tiver o processador, você pode picar o peito de frango com a faca mesmo, você cozinha ele. Eu cozinhei por uns 20 minutos, com uma pedrinha daquelas de caldo quinoa. Eu cozinhei ele e depois eu passei pelo processador, mas você pode tá picando, pode usar o seu liquidificador, não tem problema, tá bom? Faça do jeito que você achar melhor. Então a gente vai dar uma douradinha no nosso alho e na nossa cebola. Quando ela ficar assim, murchinha, ela já tá num ponto bom da gente colocar o frango, tá? Vamos colocar o nosso frango então. Foi um peito de frango que eu usei, um peito de frango grande, tá? Daqueles que a gente compra sem osso. Mas tem daqueles com osso também. Bom pessoal, então, você pode usar aquele peito de frango que você achar melhor pra você, tá? Só você cozinhar ele por 20 minutos e depois fazer o que eu expliquei. Ou no processador, ou no liquidificador, ou picadinho na mão mesmo, bem pequenininho. Eu vou refogar, terminar de refogar o meu frango, que eu já coloquei todo aqui. Vou refogar todo ele. E depois que eu refogar, eu volto pra gente colocar o restante dos ingredientes, tá bom? Então vamos dar uma boa refogada nele, tá? E pra você refogar ele, você não coloca água de uma vez assim, porque senão vai ficar com aquele cheiro de galinha depenada, sabe? Que todo mundo fala, aquele cheirinho ruim no frango. Então você vai pingando água aos poucos nele, pra ele tá refogando, tá? Então vamos colocar. Assim, ó, ele tá fritando. A gente vai, coloca a água aos pouquinhos, tá? E vamos fritar então. Vamos deixar ele refogando. E quando a gente ver que tá ficando sequinho, que ele pode queimar, a gente coloca mais um pouquinho de água. Então vamos fazer assim até ele ficar refogadinho. Pessoal, deixei refogando por uns 5 minutinhos, tá? Agora nós vamos colocar aqui o restante dos ingredientes. Eu vou colocar esse sal temperado que a gente tem no nosso canal, tá? Eu deixo o link pra vocês. Vou usar ele, porque já tem tudo aqui, é mais fácil. Fica a gosto de vocês, coloca o quanto quiserem. Se vocês não quiserem usar esse tempero, usa o sal mesmo. Fiquem à vontade pra fazer do jeito que vocês quiserem. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? É a gosto também. Mexer um pouquinho. Vou colocar cheiro verde. Eu já deixo ele congelado, né? Pra não estragar, porque eu uso bastante. Então eu coloco ele no freezer. Vamos colocar aqui o cheiro verde. Vou colocar um vidro de palmito daqueles pupunha, tá? Vocês também podem usar do tipo que vocês quiserem. Pra dar um gostinho a mais. Mexer pra não queimar. Vou colocar também um saquinho de azeitona sem caroço, tá? Cortei elas na rodalinha. Vou colocar um saquinho de milho, tá? Uma embalagem de milho. Se tiver alguma coisa que vocês não gostem, também não tem problema. Você pode estar retirando da receita. Faz do jeito que você achar melhor. Mexendo. Vai colocando e vai mexendo pra não ter perigo de queimar. No fundo da panela. Eu vou colocar também. Um pacotinho de temperinho do amor, tá? Sazon. É o de legumes que eu tô usando. Colocar. Mexer mais um pouquinho. E vou colocar também um sachêzinho de molho de tomate, tá bom? Tradicional. Você pode usar a marca que você quiser. Vou colocar pra não ficar tão branco, tá? E aqui na mesma embalagem, eu vou colocar um pouquinho de água. E a gente coloca aqui pra ajudar a gente a mexer um pouco, tá? Agora a gente mistura tudo. E deixa ele refogando por uns 20 minutos, tá? Só que não se esqueçam de mexer, porque senão ele pode queimar. E vai fazendo aquele processo que eu falei. Colocando sempre um pouquinho de água, tá bom? E aí você experimenta pra ver se o sal, se a pimenta tá do seu gosto. E vai colocando se você achar que necessita mais. Tá? Eu quero mandar um beijo hoje pro João Vitor, no canal VG Tutoriais, que sempre acompanha a gente. E ele tá fazendo aniversário hoje, dia 31 de dezembro. Então, beijão João Vitor. Tudo de bom pra você. Então, gente. Vou deixar os 20 minutinhos cozinhando. Não vou poder mostrar, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. E depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Pessoal, pra montar o nosso bolo salgado, vou usar pão de forma, tá? Então, eu peguei essas três fatias aqui, ó. E a gente tem que cortar, assim, sabe? Do lado. Tirar essas beiradinhas do pão, tá? Você tira toda a beirada aqui. Corta aqui também do lado. Embaixo. E tira aqui, olha. Tira toda essa beiradinha, tá? Que vai ficar melhor o nosso bolo sem elas. Essas beiradinhas aqui, você não precisa jogar fora. Se você quiser, você pode fazer torradinhas. Você coloca um temperinho nela, um sal, uma pimentinha, azeite, orégano. Fica uma delícia a torrada, tá, gente? É, então, a gente, pra montar o nosso bolo, a gente vai fazer assim. A gente vai colocar camadas de pão de forma. Eu tô usando quatro pacotes de pão de forma pra fazer um bolo grande, tá? Porque mais pessoas vão comer. Mas se você quiser fazer só metade, pra você usar dois pacotes também, não tem problema. Faz o tanto que você quiser. Você diminui a sua receita, tá bom? Então, a gente coloca aqui. Se tiver algum barulhinho no vídeo, gente, é porque hoje é 31 de dezembro. Todo mundo tá comemorando véspera de ano novo, tá? Já colocando aqui. Aqui, ó. Só dar uma amassadinha aqui, querida. Acaixa. Assim. Aí. Eu fiz essa misturinha com um creme de leite, uma maionese. E coloquei um pouquinho de leite também, tá? Pra ajudar. Porque se eu colocar só maionese, como muitos fazem, o nosso bolo pode ficar salgado, tá? E a gente não quer isso. Então, vamos colocar, então, um creme de leite e uma maionese. A gente mistura. Dá uma boa misturada nele. Aí a gente passa aqui sobre essa camada de pão, tá? Vamos passar por todo o nosso pão, então. Depois que a gente passou por todo o nosso pão, agora nós vamos colocar aquele nosso recheio de frango que a gente fez, tá? A gente coloca todo o recheio aqui. Então, a gente vai fazendo camadas de pão, recheio, tá? A gente vai alternando. Então, vamos colocar aqui. Depois de ter feito a nossa camada de frango, do nosso recheio, a gente vai colocar a cenoura. Eu rolei na parte do ralo, bem na parte mais fininha, tá? Então, vocês coloquem por cima aqui. A cenoura é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Porque tem muita gente que não gosta de legume, né? Mas aqui em casa o pessoal gosta bastante. Então, eu vou estar colocando a cenoura. Mas se vocês preferirem, sem. Aí, fiquem à vontade, tá? Pra decidir. Vamos colocar a cenourinha aqui. E espalhar, não precisa colocar muita cenoura. Colocando aos pouquinhos, assim. Agora, nós vamos colocar uma camada de presunto, tá? Vamos cobrir aqui com presunto. Vou colocar aqui certinho. E vamos colocar, tá? Toda essa parte aqui, então, a gente vai cobrir de presunto. Depois da gente ter acabado de colocar o presunto, a gente vai colocar a moçarela. Se você não quiser presunto, você pode estar colocando peito de peru também, tá? Esse recheio que a gente fez, dá pra você rechear empada, coxinha, torta. E esse bolo, assim, dá muito bem pra você vender também, tá? Porque a gente vê muito esses bolos salgados no mercado pra vender. Eles vendem pro quilo, né? Isso até é um pouco caro. Então, é melhor a gente fazer em casa mesmo. Porque em casa sai mais barato, né? E tem muita gente que procura. Então, você pode estar fazendo pra ganhar um dinheirinho extra. Nessa época de crise é muito bom, né? A gente tá inventando alguma coisa pra ajudar. Então, vamos terminar aqui a última fatia. Agora, gente, nós vamos fazer o mesmo procedimento. A gente vai começar de novo. A gente vai colocar... A gente vai passar esse creminho que a gente fez de maionese e creme de leite. Passar aqui por cima. Vamos colocar pão. Vamos colocar o frango, o recheio de frango. Vamos colocar de novo a cenoura, o presunto e queijo. E assim, sucessivamente, tá? A gente vai alternando, então, os ingredientes e vamos até terminar o nosso bolo, tá bom? Pessoal, passei todo aquele creminho de maionese com creme de leite por cima. Eu usei um pouquinho mais de maionese de creme de leite porque um potinho só não deu, tá? Usei mais meio potinho. E agora, nós vamos colocar por cima do bolo, batata palha. Então, nós vamos cobrir todo o bolo com batata palha e toda a lateral também, tá? Você vai colando assim, ó. Algumas vão cair, mas elas vão grudando, tá? E assim a gente vai terminando. A gente vai colocando em todo o bolo pra depois a gente decorar ele com azeitonas, tá bom? Pessoal, então eu terminei, coloquei toda a batata palha. Agora, eu peguei o bico de confeiteiro, acho que tô com o bico pitanga aqui, tá? E tô fazendo umas pitanguinhas aqui, ó. Opa! Grudou. Pra gente colocar a azeitona por cima, tá? Tipo assim, ó. Não tá saindo muito bonitinha porque a maionese é mole, né? Então, não é muito fina. Não dá pra gente fazer muito bonita, né? Um, três, seis, sete. Oito. Nove. Deve somar um pouquinho isso aqui, que é a quantidade de azeitonas que eu tenho. Dez azeitonas. Que eu peguei pra colocar. Então, a gente vai colocar nossas azeitonas assim, tá? Pra ficar mais bonito o nosso bolo, tá? Olha que delícia que ficou o nosso bolo. Super gostoso. Eu espero muito que vocês gostem, tá? E aí? Você gostou do vídeo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva lá. E deixe o seu like pra gente. Beijo, pessoal. E até a próxima receita. Tchau, tchau.